Oi, tudo bonzinho? Bem, como a gente identifica se um ácido ou uma base são fortes, fracos ou moderados? O conceito de ácido forte é o ácido que ioniza muito. Então, um ácido, lembrando que segundo Arrhenius, ácido é toda a substância que, em solução aquosa, libera o íon H+, ou o íon H3O+. Então, tem que começar por H. Então, quando eu tenho um ácido e jogo ele na água, por exemplo, HCl, ele dá H+, Cl-. Então, imagine que eu chego para você e digo, vamos jogar 100 mols de HCl em água, 100 mols de HF em água e 100 mols de HCN na água. E aí você faz esse experimento e nota que dos 100 de HCl que você colocou, olha que bonitinho, 98 ionizaram. Então, quem é o meu grau de ionização? Alfa 98 de cada 100, 98%. Olha, esse ácido é muito forte, porque o grau de ionização é responsável pela força do ácido. Então, se o alfa é maior que 50%, ele é um ácido muito forte. O que é alfa mesmo? Alfa é o grau de ionização. O grau de ionização, ionizar, é na água, ele forma íon, né? Então, o grau de ionização, ele é calculado pelo o que ionizou, que eu coloquei, sobre o total colocado na amostra. Então, aqui, ionizou quanto? 98 de 100. Então, 98% era um ácido forte. Se o alfa ficar entre 50% e 5% de ionizado, ele é dito um ácido moderado, um ácido médio. E se o alfa for menor do que 5%, aí ele é muito fraquinho. Então, aqui, de cada 100 que eu coloquei, quando eu coloco HF, olha aqui bonitinho, H mais, F menos, né? Isso vai ionizar sempre em água, tá bom? Então, de cada 100 que eu coloquei, vamos dizer que ionizaram 42. Eu estou botando valores, assim, aleatórios, para você entender. Então, 42%. Então, esse ácido é um ácido moderado. Imagine, no último, que eu coloquei 100. E, olha, eu vou lá olhar. HCN vai dar o quê? H mais, CN menos, de cada 100 que eu coloquei. Olha aqui bonitinho. Um ionizou 1%. Então, é um ácido muito fraco. O primeiro é forte, porque ionizou muito. O segundo é médio, porque ionizou entre 5% e 50%. E o último é ácido fraco, porque foi menos que 5%. Só que tem um problema. Na prova do vestibular, ele geralmente não dá o alfa. Então, você terá que memorizar. Pô, Guga, não acredito, não. Vai, vai ter que memorizar. Então, os ácidos se dividem em dois times. Os hidrácidos e os oxiácidos. O que são hidrácidos? São ácidos que não têm oxigênio. Eles são sem oxigênio na sua estrutura. Então, nesse tipo, é bem fácil. Quem são os fortes? Só são três. HCl, HBr, HI. São os três mais fortes. Lembrando que o HI ainda é o mais forte de todos. Médio, quem é o moderado? Só é um. HF. E quem é fraco, Guga? Todo o resto dos hidrácidos. Então, hidrácidos só têm três fortes. HCl, HBr e HI. E nos oxiácidos, Guga? Aí vê bem. Nos oxiácidos vai ter um detalhezinho, tá bom? Você vai fazer de uma maneira mais prática. Que é subtrair. Olha que bonitinho. O número de oxigênio menos o número de hidrogênio ionizável. Então, vamos lá. Quantos oxigênios eu tenho aqui no HClO4? Quatro. Quantos hidrogênios? Um. Então, deu três. Se deu três, ele é forte. No H2SO4, no ácido sulfúrico, tenho quantos oxigênios? Quatro. E quantos hidrogênios? Dois. Eita, deu dois. Continua sendo forte. No ácido fosfórico, quatro menos três, um. Ele é médio. Certo? E no HBrO, um menos um, zero. Aí ele é fraco. Essa é a pegada. Lembrando que ácido com carbono, H2CO3, por exemplo, ele já tende a ser fraco. Então, essa é a maneira que você vai ter para saber se o ácido é forte ou fraco. E a base, Guga? Base é um composto iônico, não é? Formado por cátion e ânion. Então, a base libera OH, segundo o conceito de Arrhenius. Ácido libera H, base OH. Então, o que é que eu tenho aqui? Quem são as bases fortes? Exatamente. Bases fortes são as bases da família 1A e da família 2A. Mas, olha, da família 2A, com a exceção de quem? De berílio e magnésio, que são fracas. Está certo? Berílio e magnésio não são bases fortes, embora estejam na família 2A. Então, quem é a base da família 1A? Lítio, sódio, potássio, rubílio, césio e frâncio. As bases, o bom é que só tem forte e fraca. Então, quem são as bases fortes? Família 1A e 2A, com a exceção de berílio e magnésio. E as fracas, o restante. Então, lembre-se, ácido é tudo que começa por H, segundo Arrhenius. E base é tudo que termina em OH. Legal?